Depois de muita luta, depois de muito sangue, depois de muito sofrimento, o Estado de Israel finalmente tirou o controle do Hamas da faixa de Gaza. O Hamas hoje não controla mais Gaza. Forças de elite de Israel tiraram uma foto no parlamento de Gaza, justamente simbolizando que no 38º dia de guerra, o Hamas não tem mais o governo, não tem mais o controle da faixa de Gaza. E a proposta de Israel é de que o Estado de Israel faça a segurança, seja responsável pela segurança da faixa de Gaza, não deixe como da última vez. Vamos lembrar o que aconteceu, houve uma guerra, nessa guerra a faixa de Gaza era utilizada para disparar foguetes diariamente contra o Estado de Israel. O Estado de Israel não tinha como sustentar sua defesa sem invadir o território de Gaza. Porque os mísseis e os foguetes, é muito mais barato você lançar um foguete artesanal da faixa de Gaza, do que você interceptar esse foguete com o domo de ferro, que é o sistema antiaéreo que protege o Estado de Israel. Se não me engano, os valores eram de cerca de 100 dólares para você lançar um foguete contra Israel e de 5 mil dólares para você interceptar um foguete lançado contra o Estado de Israel. Ou seja, era absolutamente inviável não ter uma incursão terrestre na faixa de Gaza e foi justamente isso que o Estado de Israel fez. Ocupou a faixa de Gaza durante muito tempo, foi muito criticado por isso, injustamente criticado, principalmente por vários dos países das Nações Unidas. É sempre bom a gente lembrar a perseguição do Conselho de Direitos Humanos contra o Estado de Israel. A gente tem no mundo ditaduras sanguinárias que matam, perseguem, torturam, prendem politicamente, como é o caso da Coreia do Norte. A Coreia do Norte é o caso mais bizarro de ditadura totalitária que a gente tem no mundo. A gente tem a Venezuela, também um exemplo de ditadura. A gente tem países que foram comandados aí ou ainda são historicamente pela Irmandade Muçulmana e que também são ditaduras violadoras de direitos humanos, de direitos dos gays, de direitos das mulheres, de direitos de minorias religiosas. Se você somar as ditaduras do mundo, elas não receberam as moções de repúdio que o Estado de Israel recebeu do Conselho de Direitos Humanos da ONU. A única democracia liberal do Oriente Médio. Antes de continuar esse vídeo sobre a vitória de Israel sobre o Hamas, eu vou pedir para você se inscrever no canal, para você clicar no sininho para receber as notificações, para você compartilhar esse vídeo. A gente sabe que tem uma campanha pesada da grande mídia contra o Estado de Israel. Uma campanha pesada do governo brasileiro contra o Estado de Israel. Inclusive com um aumento assustador de manifestações antissemitas. Uma coisa é você defender a Palestina. Uma coisa é você defender uma solução de dois Estados, um Estado plurinacional. outra coisa completamente diferente. E aí você não tem o direito de fazer essa defesa de movimento terrorista, de grupo terrorista, organização criminosa. Você não tem o direito de defender organização criminosa, organização terrorista. Você não tem o direito de ser antissemita e de organizar manifestações antissemitas. Isso dá cadeia. Uma coisa é você defender a causa palestina. Uma coisa é você ter uma divergência respeitosa e democrática com a solução que vai ser dada para esse conflito histórico. Outra coisa é você defender terrorismo. Mas nós temos essa boa notícia agora de que Israel está vencendo o Hamas. E mais do que isso, eu estive, como vocês sabem, três semanas antes do ataque. Eu estive tanto na fronteira com Gaza, estive lá em Siderot, que foi justamente a cidade que primeiro recebeu os ataques, justamente por ser a cidade que está ali ao lado de Gaza. E estive do outro lado da fronteira também, na fronteira com a Síria e com o Líbano. No Líbano, que é o berço ali do Hezbollah, que é uma organização terrorista mais poderosa, mais rica e militarmente muito mais equipada do que o Hamas. Porque possui o financiamento do Irã, que é um Estado. O Irã, que hoje trabalha para fazer uma bomba atômica e não é segredo para ninguém e quer utilizar essa bomba atômica contra o Estado de Israel, financia o Hezbollah, que é essa organização terrorista antissemita. E o Hezbollah tem aproveitado a confusão na faixa de Gaza para aproveitar essa distração das forças israelenses e atacar pelo outro lado. Agora, com a situação ficando mais sob controle na faixa de Gaza, Israel já anunciou que vai iniciar um plano de combate efetivo contra o Hezbollah. Então, as ações na Síria e no Líbano vão se intensificar justamente para Israel se defender dos ataques terroristas do Hezbollah, que é muito mais perigoso e muito mais poderoso do que o Hamas. E aí, você vê muitos esquerdistas, de maneira oportunista, querendo jogar a culpa no colo do Netanyahu. Eu não sou nenhum fã ou apoiador do Benjamin Netanyahu, estive em Israel e sei que o governo que ele conduzia até então tinha vários problemas e várias polêmicas, que não é o caso entrar aqui agora, mas é fato que apenas pelo fato dele ser de direita, ele tem sido utilizado como bode expiatório, falando, olha, a culpa não é de Israel, é do líder de extrema-direita, que é o Benjamin Netanyahu. Mas o fato é que agora o governo é um só. A esquerda israelense se uniu num governo de coalizão, num governo de consenso. Neste momento de guerra, a esquerda está junto e apoiando as ações de Benjamin Netanyahu para erradicar o Hamas, que foi uma meta estabelecida por Israel. Olha, não vamos mais aceitar a existência do Hamas, vamos destruir o Hamas. E está certíssimo em destruir essa organização criminosa que, enquanto não for destruída, vai continuar a espalhar antissemitismo e a organizar ataques terroristas contra o Estado de Israel. Então, querem utilizar o Benjamin Netanyahu como boi de piranha, mas hoje o governo é de coalizão total. E o coalizão total, esquerda e direita, estão juntos. Depois da guerra, que sabe-se lá quando vai acabar, aí, meu amigo, eu não tenho a menor dúvida, e aí eu posso até depois elaborar isso e falar mais sobre a política de Israel com vocês, eu não tenho a menor dúvida de que o Netanyahu vai cair, de que vai haver novas eleições para o Knesset, para o parlamento de Israel, e vai haver a formação de um novo governo, porque a situação dele, em termos de popularidade, lá está muito ruim. A maior parte da população, 84% da população de Israel, considera que há uma grande responsabilidade de Netanyahu em ter deixado a invasão, o ataque terrorista, ter acontecido na intensidade que aconteceu em solo. O Hamas costumava atuar, e ainda atua, em túneis subterrâneos. E era isso que Israel estava acostumada a lidar, inclusive fazia incursões em casa de dois em dois anos, para destruir esses túneis que tinham como objetivo invadir Israel e levar terroristas para cometer atentados. Agora, a invasão, o ataque terrorista do Hamas, que começou essa guerra, foi por solo, foi por terra, foi invadindo fronteira. Então, boa parte da população responsabiliza. Netanyahu, ele próprio, já assumiu parte da responsabilidade, se desculpou e coisa e tal, mas o fato é que, muito provavelmente, depois dessa guerra, o Benjamin Netanyahu não deve ter apoio suficiente no parlamento para se manter no poder e deve se formar uma nova coalizão, um novo governo. Mas isso fica para depois. Nesse exato momento, todo o parlamento está unido numa coalizão para combater duas organizações terroristas, o Hamas e o Hezbollah. Fala, pessoal, o negócio é o seguinte, é fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa. Você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa, e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini-documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar. e vai ter acesso a todos os funcionários. E aí Obrigado.